E hoje é quarta-feira, 27 de março. Estamos no ar mais uma vez com o seu Barra Pesada Parauapebas, trazendo para você todas as notícias, os fatos, os últimos acontecimentos de Parauapebas e de toda a região. Você que já está aí ligadinho com a gente, seja muito bem-vindo, obrigada por nos deixar entrar aí na sua casa e assim deixar você bem informado. Já convido você para acompanhar alguns destaques que você vai ver ao longo da edição de hoje. Hoje, professores e estudantes de Parauapebas falam sobre as mudanças previstas para o Enem deste ano. A gente vai se preparar e preparar nossos alunos. A Anatel começou o bloqueio de celulares piratas em 15 estados brasileiros, inclusive no Pará. A Anatel orienta a você consumidor que recebeu essa mensagem a procurar pelos seus direitos. A família de um jovem que sofreu um acidente de trânsito irá realizar uma feijoada beneficente e pede ajuda da população. Quem puder vir nos ajudar, quem puder vir comprar os tickets e quem não puder vir, a gente pode estar levando também na casa da pessoa. E ainda, hoje, 27 de março, é celebrado o Dia Internacional do Circo. A nossa equipe preparou uma reportagem especial em homenagem à data. Enquanto existir o sorriso no rosto de uma criança, o circo nunca morrerá. Então a gente faz de tudo, tudo e um pouco, né? A gente faz. Tudo isso e, é claro, muito mais. Você começa a acompanhar a partir desse momento. Barra Pesada no ar, a gente segue até às 13 horas. Então, por favor, não levante desse sofá, não mude de canal e participe também com a gente através das nossas redes sociais. Temos no Facebook a página oficial do Barra Pesada. Estamos ao vivo hoje, diretor? Estamos ao vivo hoje, mais uma vez, através da fanpage do Barra Pesada. Você que vai chegando, seja bem-vindo também pela internet, acompanhando o Barra Pesada em outros estados. Dê a sua participação aí. Diga de onde você está acompanhando o Barra Pesada. E você pode seguir o Instagram também, para acompanhar as reportagens e um pouquinho dos nossos bastidores. Esse é o Instagram do Barra Pesada, arroba, barra pesada, para o Apebas. Fique à vontade, ao longo do programa de hoje, é claro, a gente vai divulgando as outras redes sociais para você acompanhar todas. E a gente já começa, então, o Barra Pesada de hoje, falando sobre o projeto de capacitação do sistema intermedicional de mão de obra. O objetivo é capacitar novos servidores para melhorar o atendimento à população no SINI de Paraguapebas. A nossa equipe vai trazer mais informações sobre isso. Vamos acompanhar. Em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda e Segurança Alimentar, a Prefeitura Municipal de Paraguapebas realiza o curso de capacitação no sistema de intermediação de mão de obra. O evento é coordenado pela Coordenadoria Especial de Trabalho, Emprego e Renda do SINI de Paraguapebas. Segundo o diretor de emprego e intermediação, este curso aumentará o número de atendimentos feitos pelo SINI à população. Com isso, diminui o tempo de espera e aumenta a qualidade dos serviços prestados aos usuários. Ela tem por objetivo capacitar os novos servidores que vão trabalhar no SINI, tanto na intermediação da mão de obra, como no cadastramento das empresas. Essa equipe ampliada hoje da CETER vai possibilitar, a gente tem uma equipe de campo que vai atender o empresário no seu domicílio, no sentido de captar essas vagas, e com um número maior de servidores habilitados para poder fazer o trabalho do atendimento ao trabalhador aqui nas instalações da CETER, no sistema do SINI. As palestras são ministradas por representantes do governo do estado do Pará. O curso teve início na manhã de ontem e encerra nesta sexta-feira. Desde o início do ano, a gente reestabeleceu as conversas com a CETER, no sentido não só de tratar da cerca dessa capacitação, mas também do convênio do SINI, que se encontrava inativo desde 2012. Nós estamos retomando essa parceria com o governo do estado e essa ação é uma das que está dentro da grade do nosso convênio, que pretendemos até o final do mês renovar. Cerca de 30 novos servidores do órgão estão participando dos treinamentos. Para Léo Pestana, coordenador de relações empresariais, é de fundamental importância estar participando de capacitações como estas e adquirir conhecimentos para melhor atender as demandas e os trabalhadores que buscam atendimentos no SINI do município. É muito importante esse treinamento aí para nós, porque através desse treinamento nós vamos estar melhor qualificados para que possam atender os trabalhadores que aqui procuram o SINI, não é isso? E é importantíssimo, porque através dessa capacitação nós que vamos fazer, então já estamos fazendo parte do grupo, né? Entendeu? É importante que a gente esteja apto a atender com qualidade os trabalhadores que assim procuram o SINI. O diretor de qualificação e capacitação, Marquesan Gomes da Silva, falou sobre o papel da coordenadoria e destacou ainda a importância da realização do evento, já que este é o primeiro passo para a liberação das senhas do sistema de intermediação de mão de obras. Essa diretoria tem o objetivo de qualificar, capacitar todos os nossos trabalhadores no município de Parauapebas. Ou seja, queremos dar um ênfase nesse trabalho de qualificação e capacitação, justamente para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Consequentemente, com essa qualificação em mãos, a capacitação ou cursos voltados para que atendam os nossos empregadores aqui do município de Parauapebas. Então, esse é o objetivo da nossa diretoria, enquanto estou à frente. É o sistema de intermediação de mão de obra. Então, esse projeto que, na verdade, nada mais nada menos, tem o objetivo de capacitar ainda mais os servidores para melhorar, assim, o atendimento do SINI. É uma iniciativa plausível, muito importante, e isso tem que ser feito não só no SINI, mas também em outros órgãos, em outros setores e departamentos. É preciso priorizar o atendimento, fazendo cada vez mais humanizado, não é verdade? Eu vou chamar a Anny Ribeiro agora, que vai falar para a gente sobre as clínicas Sorriso Ideal, para você fazer aquele tratamento odontológico que você tanto precisa, Anny. Olá, boa tarde para você que está em casa, acompanhando o Barra Pesada. E eu estou aqui hoje, mais uma vez, para te fazer uma pergunta muito importante. Quando você pensa no seu sorriso, você tem prazer ou vergonha? Então, chegou a hora de você conhecer as clínicas Sorriso Ideal. Volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser, sem se preocupar se os seus dentes vão dar conta ou não. Chegou a hora de fazer aquele tão sonhado implante. Na Sorriso Ideal, você também faz tratamentos estéticos, com lente de contato, cerâmica, e fica com o sorriso igual das celebridades. Tudo com a maior e mais especializada equipe de odontologia de Parauapebas. Nunca mais você terá vergonha do seu sorriso. Então, ligue agora para 981-34-0455 ou 991-07-7741 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui, nas clínicas Sorriso Ideal. Então, anote já aí os telefones. Entre em contato com os profissionais da clínica Sorriso Ideal para você começar a fazer o tratamento odontológico que você está precisando. Vai ficar com a sua saúde bucal em dias e o sorrisão lindo de artista de TV. Vale a pena demais, afinal de contas, as melhores facilidades você encontra lá. A gente segue com reportagens e o INEP anunciou no início desta semana uma série de mudanças para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Agora, qualquer participante que deixar um aparelho eletrônico emitir algum tipo de som será imediatamente eliminado do processo e até mesmo os lanches serão revistados. Os vestibulandos de 2019 precisam ficar atentos. No Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP anunciou uma série de mudanças e novidades para o Enem deste ano. O Exame Nacional do Ensino Médio terá um novo sistema de inscrição, mais interativo e regras bem mais rígidas quanto à segurança durante a realização da prova. Agora, qualquer participante que deixar um aparelho eletrônico emitir som será imediatamente eliminado da prova. E até mesmo os lanches, que muitos estudantes gostam de levar, serão revistados. Em Parauapebas, vários cursinhos pré-vestibulares já estão trabalhando intensamente com os alunos. Este professor de História tem muitas expectativas para o Enem deste ano e considera que a prova será bem diferente dos anos anteriores. A gente espera, com algumas mudanças, uma prova mais rigorosa, uma prova mais quanto à questão de aparelhos, maiores cuidados que os alunos devem ter cada vez mais para a formação da prova. E com esse objetivo, com esse material que a gente vai passar a estudar agora, que o INEP publica hoje, a gente vai se preparar e preparar nossos alunos. Preparar nossos alunos, porque a preparação para esse ano, a gente vai... tem muitas expectativas. É talvez não só uma prova mais rígida na questão dos regulamentos que os alunos devem seguir, como publicado hoje, na questão de aparelhos, isso. Mas uma prova também, quem sabe, mais conteudista. Uma prova que valorize mais aspectos tradicionais, onde os alunos têm que saber mais a questão dos pormenores. Neste ano, a taxa de inscrição da prova irá custar R$ 85,00, graças ao subsídio que o INEP estará realizando, pois a prova, na verdade, deveria custar R$ 106,00, somando todos os custos. As inscrições para o ENEM 2019 irão abrir no período de 6 a 17 de maio. A prova ainda está longe, mas muitos alunos já estão se empenhando em busca da tão sonhada vaga no vestibular. É uma expectativa muito boa, né? Porque eu vou estar lutando pelo meu futuro, por aquilo que eu estou querendo conseguir, que é passar numa faculdade de direitos. Então, estudando bastante, muito nervosa, focada, deixando as coisas desnecessárias de lado e realmente focando nos estudos para poder conseguir passar. Bom, o ENEM é a principal porta de entrada para as universidades e, por conta disso, é claro que, com o passar dos anos, a demanda é cada vez maior. Exatamente por isso que é preciso ter uma fiscalização mais efetiva, porque, infelizmente, todos os anos têm irregularidades por parte de muitos candidatos que já vão agindo de má fé para tirar vantagem de toda uma situação. Então, é importante, sim, que haja esse tipo de fiscalização, que tenha realmente esses impedimentos. Então, para os estudantes aqui de Parauapebas, que já estão se preparando para o ENEM, atento, então, a essas mudanças. A gente segue o Barra Pesada a falar para você agora da sua Amamotos, porque aqui o que muda é o seguinte, melhora cada vez mais. E quando você acha que não dá para melhorar a Amamotos, mostra para você que faz a diferença na cidade. Confira. O que é isso aqui? Separação. Minha mulher disse que a moto era a minha e dela. Ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim. Mas eu vou lá na Amamotos, que lá resolve o meu problema. Amamotos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Salcoente. Então, você aí que tem a sua motocicleta, que faz sempre as revisões, ou se está precisando, em caráter de urgência, trocar alguma peça, corre então para a Amamotos, sinônimo de qualidade, esperando por você com o melhor atendimento. O Barra Pesada faz o primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho, você vai ver que obras de manutenção estão sendo realizadas na PA 275 e trânsito fica lento no local. A gente vai mostrar também que a Anatel começou o bloqueio de celulares piratas em 15 estados brasileiros, inclusive no Pará. Agora, meio-dia e três minutos, a gente volta em instantes. Já estamos de volta nesta quarta-feira com o seu Barra Pesada Paraguapebas. Jornalismo em primeiro lugar. Você que se liga com a gente, vai participando aí através da fanpage do Barra Pesada no Facebook. Estamos ao vivo mais uma vez. O sinal deve estar um pouco ruim. A internet hoje não está legal, mas está dando para você acompanhar, eu acredito. Então, dê a sua opinião sobre os assuntos abordados aqui. Participe com a gente dizendo de onde você está acompanhando o Barra Pesada também através da internet. E caso você perdeu o Barra Pesada por alguma razão e quer rever depois ou quer acompanhar tudinho, é só você se inscrever no canal do Barra Pesada no YouTube. Esse é o endereço do canal do Barra Pesada no YouTube. Para você se inscrever, acione o sininho de notificação e acompanhe todas as edições na íntegra. Siga a gente no Twitter também, arroba Barra Pesada Paraguapebas. Esse é o nosso Twitter, todas as redes sociais para você interagir com a gente e participar do jeitinho que você quiser. O nosso diretor Joe Kennedy, que sempre está atualizando aí, postando para você as reportagens, está certo? A gente segue o Barra Pesada e antes da próxima matéria, a gente vai trazer recadinho especial. E desta vez eu vou falar da Liliane para você, que tem um mega saudão e muitas promoções. Veja só. Opertão de imóveis Liliane. Toda linha de imóveis com o primeiro pagamento só para daqui 60 dias no Carnê Liliane. Guarda-roupas, camas, box. Com o primeiro pagamento só para daqui 60 dias no Carnê Liliane. Cozinhas, conjuntos e mesa. Com o primeiro pagamento só para daqui 60 dias no Carnê Liliane. Conjunto estofados, painéis e raque. Com o primeiro pagamento só para daqui 60 dias no Carnê Liliane. Toda linha de imóveis com montagem e entrega grátis. Ofertão de imóveis Liliane. Então corre e aproveite na sua Liliane. É claro que você pode ainda parcelar as suas compras no Carnê Liliane, comprar nos cartões de crédito. São muitas facilidades que você vai optar e aproveitar. A Liliane fica na Rua do Comércio no bairro Rio Verde. Atendimento de primeiríssima qualidade para você. A gente segue agora a falar sobre obras de manutenção que estão sendo realizadas na PA 275 pelo governo do Estado. Mas por conta das fortes chuvas que vêm caindo nos últimos dias, um buraco acabou abrindo em um perímetro da rodovia e os transtornos por lá acabaram sendo inevitáveis. Acompanhe. As fortes chuvas que atingem a região influenciam o tráfego nas rodovias. Esse trecho da PA 275 entre Parauapebas e Curionópolis, sudeste paraense, precisou ser interditado na última segunda-feira. Isso por conta de um grande buraco que foi aberto devido à chuva. Porém, um atalho foi criado por trabalhadores que estão na via executando a construção de um bueiro triplo. A obra irá melhorar a trafegabilidade na rodovia. A execução desta obra iniciou na semana passada pelo governo do Estado do Pará. Nesta terça-feira, o trânsito foi liberado, porém fluindo de forma lenta, já que a liberação das vias estão acontecendo a cada 10 minutos. Com isso, uma fila de veículos aguardava a vez para continuar a viagem. E haja paciência. É uma situação difícil e desagradável, inclusive para nós professores que fazemos esse percurso todos os dias, né? E nossos colegas também que trabalham em Curionópolis, Parauapebas. Inclusive, ontem não tivemos aula na EJA em decorrência desse transtorno, desse problema. Os professores não conseguiram passar. E aí nossos alunos tiveram prejuízo em função disso. E é uma situação que poderia ter sido evitada. É, ontem eu vim de lá para cá, levei mais de duas horas para passar e agora eu estou aqui. Não sei quanto tempo vou levar para retornar, né? O equarista da região, Isaías Ribeiro, que transita todos os dias pela rodovia, diz que apesar dos transtornos causados, sente-se feliz com a realização dos trabalhos no local. Essa obra é excelente. A gente tirou o chapéu, a atenção de todos aqui no maquinário. Esse ir e vir, esse congestionamento está tendo, estão conseguindo controlar. Parabéns para todos. Enquanto os trabalhos continuam sendo executados, é preciso que os condutores tenham consciência e sejam pacientes. Aí então, lembrando para você que esse bloqueio, na verdade essa cratera, se abriu ali na altura do quilômetro 43, na PA 275, trânsito lento, inclusive ontem ainda estava bastante lento. Como está hoje lá, Wilson Vian? Está legal, hoje já está fluindo normalmente. As obras continuam acontecendo ou já estão concluídas? As obras continuam acontecendo, mas o trânsito agora está mais tranquilo, porque eles já conseguiram fazer essa obra de forma mais emergencial, no sentido de tapar o buraco, a cratera que se abriu, e aí o trânsito já está mais rápido hoje. Eu pergunto para o nosso queridíssimo Wilson, porque todo dia ele... é o que, Wilson? Está tendo um desvio lá no local, estão sendo realizadas as obras, fizeram um desvio, então assim o trânsito está mais tranquilo agora. Para você que pretende sair de Parauapebas, pegar a PA 275, está mais tranquilo agora. O nosso queridíssimo Wilson Viana, que faz esse percurso todos os dias, então ele está sempre informando a gente como está a situação na PA 275. Hoje, então, está mais tranquilo. A gente segue o Barra Pesada a falar para você agora da Vedaman Vedações e Mangueiras, uma loja incrível, muito ampla, e você vai encontrar aquilo que você precisa em vedações, mangueiras, peças e muito mais. Vedaman Vedações e Mangueiras, o mais completo mix de produtos para atender você e sua empresa. Mangueiras industriais, agrícolas e cobrimos qualquer oferta em prensagem de mangueiras hidráulicas, máquinas, equipamentos, tomadas de forças, bombas e produtos hidráulicos, FPS e ferramentas em geral. E olha essa novidade. Hoje, confeccionamos mangueira para lavadora de alta pressão. Vedaman, conheça nossa loja, serviços e produtos. Fácil acesso e um amplo estacionamento. Avenida Presidente Kennedy, bairro Beira Rio. Então faça uma visitinha lá na sua Vedaman, confira o que acabou de ver aí no VT, confira o que nós estamos falando, e a gente vem falando isso com uma certa frequência, atendimento especial para você. E é claro, preço diferenciado você encontra na Vedações e Mangueiras, é referência aqui em Parauapebas, neste segmento, tá certo? A gente segue e a Agência Nacional de Telecomunicações começou o bloqueio de aparelhos piratas em 15 estados brasileiros. Você pode consultar, inclusive, no site da Anatel para saber se o seu aparelho está em situação irregular ou não. Vamos acompanhar para a gente entender melhor agora na reportagem. O bloqueio de celulares irregulares teve início no ano passado. A Anatel informou que cerca de um milhão de celulares irregulares funcionavam no Brasil. No dia 24 de março, teve início a última fase dos bloqueios. Para descobrir se seu celular está na lista de bloqueio, você necessita ter o número do e-mail em mãos. Você pode digitar no celular asterístico Jogo da Velha 06 Jogo da Velha e, na sequência, ligar. O número do e-mail aparecerá. Aí, é só ir no site anatel.gov.br, onde é possível verificar se seu aparelho está em situação irregular ou não. Estela já teve um celular irregular e não gostou da experiência. Tem muita gente que compra não sabendo que é pirata e compra até para os filhos. Eu conheço muita gente que compra. E é bom encerrar com essas vendas de produtos piratas. Você não gostaria de ter o celular importado, por exemplo? Pior. É, pior que não é muito bom. E a qualidade é horrível. Já comprei um pirata. Pouco de dois meses foi para o lixo. Só dinheiro... Acaba sendo um barato que sai caro, né? Porque, às vezes, compra por causa que é barato, consumo melhor. Mas, não. Não vale a pena. No dia 7 de janeiro deste ano, a Anatel começou a enviar várias mensagens aos consumidores alertando de que aquele aparelho celular se tratava de um telefone pirata. Ao todo, foram 531.446 mensagens enviadas. A Anatel orienta a você, consumidor, que recebeu essa mensagem, a procurar pelos seus direitos. Além do Pará, serão bloqueados os aparelhos do Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Então, todos esses estados aqui, além, é claro, do Pará, que já começam a fazer a Anatel esses bloqueios dos aparelhos. Agora, como a nossa entrevistada falou, inclusive, eu estava até comentando com os meninos aqui nos bastidores, que acontece muito isso. As pessoas compram sem saber que o aparelho é pirata. E aí, paga aquele valor de um aparelho original. Tudo isso precisa ser muito acompanhado, fiscalizado também. E qualquer coisa, é claro, que você deve estar recorrendo aos seus direitos. Procure o PROCON para você não sair perdendo e não ficar no prejuízo com toda essa situação. Então, de repente, se o seu aparelho for bloqueado, já saiba que pode ser devido a esse sistema da Anatel que começa a ser feito aqui no Estado. A gente segue o Barra Pesada a falar agora de profissionalização. Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, é claro que você tem que ter uma profissão. Afinal de contas, está cada vez mais competitivo. E Rafael oferece para você mais de 100 cursos a nível superior para você se tornar um profissional de sucesso. O que é mudar de vida? É fazer o que você nunca fez para ter o que você nunca teve. É andar por onde você nunca andou, para chegar aonde você nunca imaginou. Pesquise. Mudar de vida agora. Venha para a Faculdade Fael. São mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação. O EAD é com os melhores preços do Brasil. Aproveite a matrícula grátis e bolsa de 29% para novos alunos. Mude de vida agora. Faculdade Fael. Matricule-se. Então não perca mais tempo, aproveite essa oportunidade que a Fael está dando para você. Matrícula grátis. São mais de 100 cursos superior para você escolher aquele que você tanto se identifica e há muito tempo tem vontade de fazer. Aproveite com a Fael. Você pode estar acessando o site, entre em contato através dos telefones que a gente sempre disponibiliza para você ou você pode procurar o Polo Fael aqui de Parauapebas que fica no bairro Cidade Jardim. Não perca tempo. É tempo de ganhar tempo afinal, né? Nós estamos agora de meio dia e 28 minutos. Fazemos mais um intervalo e daqui a pouquinho você vai ver que a família de um jovem que sofreu um acidente vai fazer uma feijoada beneficente e está pedindo a sua correção. Então a gente conta essa história já já depois do intervalo. Não sai do... Muito bem, já estamos de volta com o seu Barro Pesado Parauapebas. Continue participando com a gente. Já já vou mandar aquele alô especial para você que está ligadinho também através da fanpage do Barra Pesado. Estamos em tempo real por lá. Então vai fazendo aí o seu comentário e peça o seu alô já já. Tem abraço especial para você. Agora vamos falar de preço baixo, vamos falar de promoção. O Paulo já está por aqui e vai falar para a gente sobre as ofertas imperdíveis do seu atacadão Macri. Antes, tem um recadinho para você conferir. Super ofertas fecha mês do atacadão Macri. Os menores preços para você fechar o mês com muita economia. Veja só. Açúcar Itajá 2,3kg. Leite em pó CCGL 200g 3,65. E tem mais ofertas. Sardinha Nautic 2,45kg. Maionese Helland's Pet 500g 4,99kg. Amaciante P2L só 6,29kg. Super ofertas fecha mês do atacadão Macri. Preço baixo e liberdade só o Macri tem para você. Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. As melhores ofertas para você fechar o mês é no atacadão Macri. Os melhores produtos com menor preço e muita qualidade você encontra no atacadão Macri. Olha, você encontra o açúcar Itajá, o pacote com 2kg, só R$ 3,75, meu amigo. Você não ouviu errado. R$ 3,75, hein? Flocão de milho potinho 500g por apenas R$ 0,99 no atacadão Macri. E o atacadão Macri vem inovando, hein? Preço baixo e muita qualidade. Você encontra no atacadão Macri maionese Helland's Pet 500g somente R$ 4,99. Margarina Delícia 500g só R$ 3,29 no atacadão Macri. E você que quer comprar no atacado, conheça o nosso balcão de vendas lá no atacadão Macri. Olha, com muito conforto e comodidade, o atacadão Macri vem trazendo para você muitas novidades. Você da Quintana, você do comércio, você da padaria. Olha, você quer comprar barato? Corre para o atacadão Macri, porque lá sim você economiza e o atacadão Macri faz entrega com uma taxa mínima de R$ 4,90. É no atacadão Macri, porque inteligente é comprar barato. Muito bem, obrigada ao Paulo. Abraço para o Paulo, para todo mundo do atacadão Macri. Inclusive, Mineirinho está fazendo falta, fiquei sabendo que está viajando, tirou uns dias de férias. É, merece também, né Paulo? Mas é isso. Corra para o seu atacadão Macri, seja inteligente e compre barato. A gente segue com reportagens. A família de um jovem que sofreu um acidente de trânsito vai realizar uma feijoada beneficente para arrecadar dinheiro para custear um procedimento cirúrgico ao rapaz. Ele tem 22 anos, é pai de duas crianças. O acidente aconteceu em janeiro deste ano, quando ele estava indo em busca de emprego para sustentar a família. A feijoada vai acontecer no próximo sábado. Vamos ajudar, veja só. João Vitor, 21 anos, precisa da colaboração da população para realizar uma cirurgia. Sem recursos financeiros, a família está vendendo tíquets para uma feijoada beneficente. Então, vendo a situação dele, eu queria que eles se compadecessem, dando feijão, arroz, o que eles puderem. A gente não escolhe quantidade, a gente quer ajuda. No dia 18 de janeiro deste ano, ele sofreu um acidente de trânsito. O jovem estava numa motocicleta quando seguia pela rua Santo Antônio, no bairro Altamira. O acidente foi perto da casa de conhecidos, que como a gente morava ali no bairro Altamira, minha mãe ainda mora lá, então a gente é bastante conhecido. Então, o acidente foi na rua Santo Antônio, está agora sendo a preferencial. A moça estava vindo na Itacaiunas e ela não respeitou a preferencial. Ela invadiu a preferencial e arrastou ele por 5 metros. Em nenhum momento ela tentou parar e só parou porque ela bateu na calçada. Nas fotos, João antes do acidente. Nas imagens, ele hoje, após o procedimento cirúrgico feito em Belém. Joanie L fala sobre o irmão antes e depois da tragédia. João Vitor, ele sempre foi muito alegre. Um filho incrível, que minha mãe até fala que não tem o que reclamar dele. Ele foi muito trabalhador, nunca escolheu serviço. E no final de dezembro, antes do acidente, ele tinha perdido o emprego. Então, no dia do acidente, ele estava vindo de uma proposta de emprego. Porque ele sabia que como pai de família e o único provedor da família, era ele que tinha que trazer o alimento para dentro de casa. Porque ele tem duas filhas pequenas. Já a esposa do jovem, pai de duas meninas gêmeas de apenas um ano, diz que tem vivido dias difíceis e sente-se muito triste em ver o companheiro nesta situação. Está sendo muito difícil, né? Tem dias que baixam desespero, mas a gente recebe muita ajuda com oração, palavras, né? Tem pessoas que vêm visitar a gente. E quem puder vir nos ajudar, quem puder vir comprar os tickets, e quem não puder vir, a gente pode estar levando também na casa da pessoa. De acordo com o João Aniele, o irmão precisa fazer uma cranioplastia, uma reparação de deformidade do crânio causada pelo acidente. Por isso, a família realiza neste sábado, dia 30, a feijoada beneficente com o objetivo de angariar dinheiro para a cirurgia de João Vito na rede particular, pois o procedimento precisa ser feito o mais rápido possível. As pessoas que quiserem adquirir o ticket no valor de R$ 10,00 podem entrar em contato pelo telefone 996-62-5887 ou comparecer na casa da mãe de João Vito, situada na rua João Paulo II, número 1201, local do evento. Vocês estão vendo a situação do meu irmão. Então, eu queria que vocês comprassem, me adicionem, eu vou deixar meu número também, para quem não tiver condição de vir na minha casa comprar, a gente vai na casa da pessoa deixar o ticket. Custa apenas R$ 10,00, vai ser gostosa a feijoada. É uma ajuda, se trata de uma ajuda agradável, né? Toda ajuda a gente sabe que é boa, mas essa aí, além de você estar fazendo o bem, você vai estar saboreando uma feijoada deliciosa. É apenas R$ 10,00, meu povo. Então, vamos ajudar, vamos comprar também o seu ticket e vamos fazer o bem também a este trabalhador que hoje, infelizmente, está nessa situação. E como eu sempre costumo falar aqui, é importante, muito importante, a gente se colocar no lugar das pessoas. Até então, ele estava bem, saudável, em busca de um emprego para garantir o sustento da família e, infelizmente, a vida pregou essa peça. Está com vida, continua com vida, graças a Deus. Agora, é correr atrás daquilo que se quer, fazer esse procedimento cirúrgico, ter a sua saúde restabelecida, mas isso, infelizmente, não depende só dele, não depende só da família, depende da união de todo mundo. A união faz a força. Então, ajude, por gentileza, e outra forma de você estar ajudando é compartilhando essa reportagem na fanpage do Barra Pesada. Vai estar também nas outras redes sociais, mas a gente consegue um número de visualizações muito maior através da fanpage no Facebook. Compartilha lá e vamos ajudar. A gente segue com o Barra Pesada, falar agora para você da farmácia econômica, que além de uma linha completa em medicamentos, você encontra também um produtinho natural inovador que vai ajudar você a emagrecer. Veja só. Atenção, você de Paraupebas, pebinha de açúcar no Pará. Tudo bem? Olha, chegou na sua cidade este produto. Para você, mulher, para você, meu amigo, que quer emagrecer 2 quilos por semana, podendo emagrecer até 8 quilos por mês. Então, esse aqui é o medicamento natural certo. Medicamento natural caque verde. Você precisa tomar a cápsula do caque verde e também o chá que está aqui nas minhas mãos. Esse produto já está disponível com exclusividade na farmácia econômica, na Avenida dos Bonitins, esquina com a Avenida C, no bairro Cidade Jardim. Olha, preste atenção. Vem aqui, Nimi. Se você não emagrecer 2 quilos por semana, até 8 quilos por mês, nós devolvemos o seu dinheiro, tá? Venda exclusiva na farmácia econômica. Agora, aqui em Paralpebas, você tem caque verde. Então, corra para a farmácia econômica. Já adquira aí o seu carque verde. Venda exclusiva na farmácia econômica. O endereço aparece aqui certinho para você. Fica no bairro Cidade Jardim. Se você quiser entrar em contato para obter maiores informações, anote aí o telefone da farmácia econômica esperando por você. E o nome já diz, né? Econômica. E é claro que você vai fazer economia. O número de brasileiros endividados aumentou e, com isso, o indicador de inadimplência dispara. Portanto, segundo especialistas, é importante repensar na hora dos gastos e buscar caminho para equilibrar o orçamento. O que fazer para sair do vermelho? É o que muita gente quer saber para aliviar o lado financeiro. Segundo dados do indicador de inadimplência, da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil, são aproximadamente mais de 62 milhões de pessoas negativadas. Qual o primeiro passo para organizar as finanças? O primeiro ponto é o seguinte, é reconhecer que no seu orçamento você tem limites a ser gastos. Se você tem um orçamento de 100, você não pode sistematicamente gastar 120, 102, 103. Você não pode gastar mais do que o seu orçamento. Então você tem que ter noção de fato quanto você ganha, de fato quanto do ponto de vista líquido, ou seja, tirando o imposto, tirando todas essas coisas que são rotineiras de pagar, conta de água, conta de luz, IPVA, todas essas contas que são rotineiras, o quanto de líquido fica em sua mão. Então a ideia é, não pode gastar mais do que isso. E uma outra estratégia também é ver o seguinte, sempre tenta analisar se a compra a prazo, ela necessariamente é rentável. Por quê? Porque muitas vezes quando a pessoa compra a prazo, ela só olha se a parcela cabe no bolso. Então, eu vou pagar 30 reais por mês, cabe no meu bolso. Mas aí um produto, por exemplo, de 100 reais, ao invés de pagar 100 reais, você paga 200 reais, 180 reais. Então você paga algumas vezes o dobro do produto, ou até em certas ocasiões o triplo do produto. Então, em função de você apenas olhar para o tamanho da parcela, você acaba comprando, pagando três produtos e levando um. E para aquelas pessoas que são autônomas, o professor dá orientações de como se organizar quando o lucro fica variável, de acordo com cada mês. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que não tem uma ordinariedade de receita. Não sabe quanto ordinariamente vai receber por mês. Tem mês que ele pode receber pouco, tem mês que ele pode receber muito. A gente tem na economia, né, algumas teorias para consumo. E uma delas diz o seguinte, que o teu consumo é muito condicionado ao tanto de receita que você recebe. Mas quando você não tem uma ordinariedade, o teu consumo pode ficar um pouco confuso. Então, a primeira coisa é tentar se educar do ponto de vista do consumo. Tenta não gastar mais porque recebeu mais. Se recebeu mais do que tinha recebido no mês anterior, transforma aquela receita em poupança. E isso vai te dar um colchão para você poder gastar no próximo mês ou quando tiver alguma dificuldade. Ou talvez vai precisar reformar uma casa, vai precisar trocar pneu de um carro. Sempre tem gastos que são gastos imprevistos. E se você não tiver uma poupança, não tiver algum fundo, algum colchão, você vai ter que buscar fonte de financiamento. Ou seja, você vai ter que se endividar. Outra orientação importante é priorizar o pagamento de dívidas que não podem ficar pendentes, como, por exemplo, dívidas de bancos, pois os juros são altíssimos. Evita, por exemplo, cheque especial. Cheque especial tem uma taxa de juros elevadíssima. Evita pagar o mínimo do cartão de crédito, porque também tem uma taxa de juros elevadíssima. Ou seja, todos os instrumentos e mecanismos, que isso a gente chama de economia de rolagem da dívida, é quando você paga a sua dívida assumindo outra dívida. Todos esses mecanismos de rolagem da dívida são muito custosos. Então evita isso. Com essa reportagem, a gente praticamente contou aí, teve uma consultoria grátis. É importante a gente obter essas informações, a gente ter mais cautela, ter mais cuidado na hora de fazer as compras. Tudo isso que você acabou de acompanhar na reportagem, é importante a gente começar a colocar em prática, porque a situação não está fácil para ninguém. E realmente o número de inadimplentes, como mostra a própria pesquisa, vem aumentando cada dia mais. E o brasileiro vem ficando cada vez mais apertado. Não está fácil para ninguém. A gente segue o Barra Pesada e por falar em não está fácil para ninguém, a gente tem que recorrer a este tipo de situação aqui, que é o Carajás da Sorte, gente. O Carajás da Sorte, você compra apenas 10 reais o valorzinho da cartela e aí você pode ganhar uma premiação incrível que vai te ajudar a você pagar todas as suas dívidas. Veja só a premiação desta semana. Que tal fechar o mês com dinheiro? Nada mal, hein? Então aproveita, compre já seu Carajás da Sorte. No quarto prêmio, uma grana, muita grana. São 60 mil reais que podem ser seus. Do terceiro, segundo e primeiro prêmios, tem mais dinheiro. São 5 mil no terceiro prêmio, 4 mil no segundo prêmio e 3 mil no primeiro prêmio. É dupla chance e apenas 10 reais. Corre, aproveita. Carajás da Sorte, Emaús, é só comprar e acreditar. É só comprar e acreditar. Inclusive, eu gosto até sempre de falar aqui no Barra Pesada que em Parauapebas, toda semana, saem muitos ganhadores. Isso mostra que realmente o nosso município traz sorte aí pra população. Então, aposte também a sua sorte. Você encontra os revendedores autorizados do Carajás da Sorte em vários pontos da cidade. é apenas 10 reais. Vale a pena demais. Quem sabe, uma hora ou outra, é claro, a sorte vai bater aí na sua porta. E a gente faz o intervalo e volta já já com outras informações pra você. Não acabou ainda não, eu te espero. Tchau. Tchau. Já voltamos com o seu Barra Pesada Parauapebas. Um abraço especial onde quer que você esteja acompanhando o seu Barra Pesada, ficando ligadinho e muito bem informado. E antes da gente seguir com reportagem, viu, vamos chamar a musa Poliana Veiga que vai falar pra gente sobre as facilidades pra você fazer aí o seu cartão Farmabem e, é claro, se tornar cliente usufruindo de tantos benefícios que só a Farmabem oferece pra você. Sou cliente de Farmabem e faço minhas compras com o meu cartão Farmabem. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de sorteios semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão Farmabem, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão Farmabem em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Valorizando sempre a sua saúde, são nove unidades espalhadas aqui em Parauapebas. É a maior rede de drogarias da cidade esperando por você com as melhores facilidades e é claro que no cartão Farmabem você pode até parcelar as suas compras e na sua primeira compra você vai começar a pagar depois de 40 dias. Vale a pena demais você também ser cliente Farmabem. A gente tem uma informação agora de última hora. Foi preso ontem o motorista acusado de ter atropelado a pequena Isabelle de três anos na noite do último sábado no bairro Betânia. Segundo informações, ele já havia sido identificado, foi preso na tarde de ontem e você acompanha algumas imagens que nós conseguimos mostrando para você agora com exclusividade. Amanhã a gente traz a reportagem completa, ainda estamos buscando mais informações sobre a identificação dele, mas de imediato o que nós podemos adiantar é que ele falou para a nossa equipe de reportagem que ele não ingeriu bebida alcoólica, ele estava acompanhado por advogados e tudo isso nós vamos estar acompanhando e estar informando você com todos os detalhes. como eu falei há pouco era realmente uma questão de tempo para a polícia conseguir prender agora levanta-se uma série de investigação para tudo ser analisado, não é verdade? Hoje, 27 de março, é celebrado o Dia Internacional do Circo e para homenagear uma das artes mais antigas do mundo a nossa equipe preparou uma reportagem especial aos circenses. Acompanhe. Enquanto existir o sorriso no rosto de uma criança o circo nunca morrerá então a gente faz de tudo tudo e um pouco a gente faz Respeitável público ou melhor telespectador hoje é o dia de celebrar uma das artes mais antigas do mundo o circo As cortinas se abrem começa o espetáculo e não demora muito para arrancar gargalhadas do público o Mike além de locutor e apresentador de circo atua também como malabarista e humorista ele é de família circense e ama o que faz E como é seu nome? Ao mesmo do meu pai Tá bom Como é o nome do seu pai? Ao mesmo mesmo Eu sou apresentador do circo entro com os palhaços faço uma participação de Luan Santana que é uma participação cômica sou malabarista e algumas coisinhas que quando puder eu ajudo A arte circense continua firme nos corações dos artistas e dos espectadores O mundo do picadeiro se reinventa a cada geração mas uma coisa é certa tem muito adulto que por alguns minutos voltam a ser crianças com o mundo encantado que é o circo É engraçado palhaço e o circo não tiver palhaço então não tem graça O circo deveria ter mais circo na cidade para as crianças pois ele representa a nossa infância O palhaço é o melhor que tem e as mágicas A garotada é pura diversão em cada apresentação Do palhaço Do palhaço Do velho gato Me gostei Eles gostam de usar muita maquiagem e roupas extravagantes São figuras importantes no mundo do circo Me refiro ao palhaço O dia do circo é um dia muito especial para nós circense e é uma arte muito boa é onde a gente passa é sempre assim recebido de braços abertos graças a Deus e assim nós vamos levando com as dificuldades mas estamos indo Vou fazer sete anos de circo agora O circo passou na minha cidade conheci fui até hoje gostei estou aqui Em uma passagem de um circo em sua cidade no estado do Piauí o palhaço Futrica ficou maravilhado com o espetáculo e decidiu viver nas aventuras do mundo circense mas segundo o artista que faz muita gente sorrir o mais difícil da profissão é ficar longe da família já que eles não param em lugar O circo passou e eu conheci a galera do circo gostei a galera igual quase todo o circo é assim tudo legal aí eu fui acompanhar o circo e deu o que me deu hoje é o Futrica a família está lá no Piauí eu sou do Piauí eu vou visitar lá todo final de ano entendeu e graças a Deus tudo bom Gente a hora gente para o pé mas no fundo do meu coração eu amo vocês obrigado viu por favor Ah é muito legal gente com certeza o circo sempre que chega na cidade inclusive teve o último aí que ficou por longos dias a sua estadia muita gente aproveitou para ir conferir de pertinho as atrações do circo parabéns a todos os circenses não só as pessoas que trabalham no circo mas também aquelas pessoas que apreciam e admiram demais esse tipo de arte e esses profissionais que atuam na área parabéns a todos belíssima reportagem do nosso queridíssimo Heldo Miranda qual foi o cinegrafista? Marcondes Araújo parabéns a todos vamos falar de coisa gostosa? La Romana esperando por você olha só gente a La Romana prepara as pizzas para você e é assado no forno a lenha muito gostosa vale a pena você experimentar confira o recado pizzas tradicionais por apenas 20 reais só na pizzaria La Romana que tal uma pizza assada em forno a lenha? pode ser meio a meio pizza grande 8 fatias por apenas 20 reais isso mesmo 20 reais e você não paga taxa de entrega em Parauapebas faça já o seu pedido fone ao usar 991 27 29 87 e 992 48 89 45 pizzaria La Romana o segredo está em tudo pizzaria La Romana o segredo está em tudo então já anote aí ou diz que pizza para você pedir a sua na La Romana esperando por você a gente segue o Barra Pesada e antes de mandar alô para o pessoal tem serviço de utilidade pública a Gleiciane Nunes Rodrigues perdeu uma carteira contendo todos os seus documentos e pede a quem encontrou ou vier a encontrar entrar em contato através do 981 31 5808 981 31 5808 ou você pode deixar aqui na portaria da RBATV o endereço aparece aí embaixo vamos ajudar como eu já costumo falar aqui documento pessoal o nome já diz tudo só serve mesmo para a pessoa só serve para a gente então se você encontrou vamos ajudar tem um evento especial que vai acontecer aqui em Parauapebas e você que gosta de cantar já está totalmente convidado é o segundo festival festival de louvor I Am Blessed olha aí I Am Blessed vai acontecer no próximo dia 6 de abril às 19 horas já estão abertas as inscrições e como você acompanha aí tem primeiro, segundo e terceiro lugar e aí aparece também os contatos de telefone para você ligar já obter maiores informações e garantir a sua inscrição que custa apenas 20 reais tá certo? participe é a segunda edição do festival tempo de louvor realizado aí pela ADCAMP a gente segue agora vamos parabenizar os aniversariantes do dia diretor John Kennedy e quem está no bem é essa irmã Núcia ela aqui é a telespectadora do Barra Pesada acompanha todos os dias está inclusive viajando por conta disso não está acompanhando mas nós não poderíamos deixar de homenagear ela que é mãe da minha amiga Adriana recebendo as felicitações as homenagens e hoje eu peço que papai do céu abençoe infinitamente que essa data se repita por muitos e muitos anos um beijo para a senhora irmã Núcia um beijo para a Adriana para toda a família e para você que está acompanhando Barra Pesada se você também estiver aniversariando sinta-se homenageado e abraçado por todos nós está certo? é muito bom falar agora para você da Adonai corre para lá viu? chegaram novidades está sempre chegando novidades lá na Adonai Avenida Bartolomeu no bairro Betânia o número é 412 tem moda feminina masculina e infantil corre para lá para você aproveitar os looks lindos na Adonai agradecer aqui a sua participação você que acompanhou a gente através da internet o Auri Nunes a Sônia Luciano Neide todo mundo que acompanhou a gente muito obrigada a gente vai respondendo aqui os comentários de vocês o Feira do Esporte está entrando em campo com o seu jogo aberto Parauapebas com todas as notícias do mundo do esporte amanhã a partir do meio dia se papai do céu permitir a gente volta um beijo no seu coração que Deus te abençoe tchau tchau Tchau